Passou em velocidade o Fagner, bola do Pedrinho para o Fagner, bola para o Gustavo, bateu para o gol, Janderson! Gol! Janderson! Gol do Corinthians! Baixando a bota e indo rápido do Matheus Vital para o Sornosa, do Sornosa para o Pedrinho. Passou disparado o Fagner, Gustavo tentou bater para o gol, mas ela sobrou dentro da pequena. E a cara a cara com o goleiro, com o gol para Janderson. Ele dá um tapa de pé direito e manda para o fundo do gol! E não teve grito em vão porque a posição é absolutamente correta. O Fagner de Loco! O Fagner de Polícia! Aqueles que acham que é pouco!